Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje estou aqui para continuar o nosso quadro de Lendo Poesias. E dessa vez eu vou conversar com vocês sobre esse autor, esse livro e um outro que ele me enviou, o Wagner Santo, Conversas com a Minha Mãe. Sensacional! Aguardem aí! Pessoal, eu ganhei de presente esses dois livros do Wagner Santo, há pouco tempo, faz o quê? Umas duas semanas ou uma semana atrás. E eu comecei a ler, gostei muito da poesia dele. São livros maravilhosos, que mexem com o nosso emocional. Ele, pelo que eu vi aqui da história dele, ele é biólogo e dentista, olha só, e também professor. E ele sempre gostou de literatura, de leitura, fez parte de clube de leitura na cidade dele, no interior de Minas Gerais. E é isso, e acabou escrevendo. E ele também é compositor, gente, compositor de músicas e cantor. Ou seja, é uma pessoa de multitarefas, digamos assim, né? Ou um polímata, né? Porque entende um pouco de várias coisas. Eu acho isso muito bacana e muito raro hoje em dia. Eu também queria dizer que nesse livro Poemas Sem Rumo Certo, não tem isso. Pelo menos não que eu visse, não. Esse, Conversas com a Minha Mãe, ele tem um prefácio do professor Fábio Perangeli, de literatura italiana na Università dell'Studio di Roma. E eu fui surpreendida porque a introdução ele faz em português e em italiano. E eu acho que eu já comentei com vocês que eu tenho descendência italiana, estudei italiano por um tempo e não falo fluentemente, mas eu entendo bem. Então eu li e adorei, adorei o contato com a língua italiana, que não é muito comum aqui no nosso Brasil, não é mesmo? Temos muitos descendentes de italiano, mas assim, eu quero dizer, sei lá, não é muito usado, né? A gente tem palavras derivadas do italiano, é claro, mas é muito mais fácil você ver música inglesa, americana, do que italiana. Não é tão comum, então, e muito menos livros, né? Ou estudos da cultura italiana, então eu gostei muito, tá? Bom, eu vou ler agora para vocês aqui uma poesia que mexeu demais comigo, porque eu sinto muito isso. Acho que todo mundo que já tem uma certa idade começa a pensar no tempo, não é mesmo? O título é Tempo e Arestas. Como passa depressa o tempo? Como corre a idade em semelhança ao vento? Risca a pele e exala qual fumaça? Estrada onde se perdem arestas e ditados. Para trás vão ficando poeiras e histórias. Bendito quem o tempo aproveita e faz um livro. Respeitado quem o tempo ensina e planta árvores. Feliz de quem o tempo permite colher frutos. Enquanto o infeliz lamenta, não deu tempo ao tempo. Enquanto o impaciente esvaziou a fonte da espera. Enquanto o linguajar da empáfia dos sem rumo deixou correr no tempo o seu vazio. Avocanham-me prazeres de deixar escrito na transparência do acaso o mito de ter sido exagerado e mítico. Crédulo e soberbo guardião do meu tempo. Ai, eu amei. É tão perfeito, né? Nossa, gente. É bem o que a gente vê. Quando você está observando o mundo de hoje. Uns não corre, corre. Aliás, a maioria, né? Acelerado. Pra chegar não sei aonde. Ninguém sabe onde quer chegar. Mas tem que recorrer. Sabe aquela coisa meio alucinante? E outros, né? Parados também, olhando pro ontem, né? Olhando pro nada. Esperando algo cair do céu. Que também não deve ser assim. Enfim, bendito seja quem aproveita o seu tempo. E faz um livro, né? E cuida de árvores. E cuida de animais. E dá bons exemplos aos filhos. Certo? Eu acho que é isso que a gente vem fazer aqui. Deixar um pouco da nossa essência na Terra, né? Triste aquele que passa e não deixa nada. Não é mesmo? Muito obrigada, viu, Wagner? Pelos livros maravilhosos. Eu vou ainda divulgar o outro livro. Que você me mandou aqui. Vou divulgando aos poucos aqui. Eu não vou ler um só, não. Vou ler mais que um, tá? Um beijo, gente. Uma boa quarta-feira a todos. Tchau!